Música Agora eu estou tendo o prazer de conversar com o Iro Correia, ele é o diretor da Sociedade Brasileira de Fisioterapia, coordenador desse grande evento de dermatofuncional, hoje aqui em Fortaleza, um dos maiores, podemos dizer até, Iro, que é um dos maiores aqui do Nordeste, podemos dizer assim? Antes de mais nada, Márcia, obrigado pelo convite, TV Web, cobrindo o nosso evento, para mim é uma honra muito grande. Eu diria, Márcia, que hoje o nosso evento é o maior do Brasil, em termos de junção da parte científica com a parte clínica, com a parte prática de todos esses procedimentos maravilhosos da dermatofuncional, da fisioterapia dermatofuncional, da dermatologia e da estética, eu acho que o nosso evento é disparado, o maior do Brasil, de maior importância nesse contexto. Na realidade, hoje o Congresso está na sua segunda edição, da primeira para cá, a evolução como foi? Em termos de inscritos, nós tivemos aí pelo menos 30% a mais de inscritos nessa segunda edição, e em termos de procura, de comunicação, de publicação, de curtidas em redes sociais, a gente ampliou mais de 150% em relação ao ano passado. Então, assim, não tenho o que falar, muito mais gente bacana aqui dentro hoje, muito mais expositores, parceiros comerciais nossos, que abraçam e adotam a ideia do Confidef. Tivemos também a participação nessa edição de mais nomes nacionais e internacionais, porque na primeira edição, realmente, alguns estavam fora do Brasil, outros com a agenda apertada, e dessa vez não, foi super fácil, todo mundo comprou, todo mundo queria vir, alguns até solicitando que outros parceiros, que são parceiros dos próprios palestrantes, estivessem com a gente, então foi muito bacana, e a gente está muito satisfeito com o resultado. O Confidef hoje, ele não é direcionado só para fisioterapeutas? Apesar do título, da definição, do nome, fisioterapia dermatofuncional e estética, a gente acredita no Confidef como um grande polo de conhecimento, mas também de divisão, entendeu, de integração ao mesmo tempo, a gente divide conhecimento com os outros, a gente compartilha conhecimento, mas a gente integra muito conhecimento também. E aí é interessante que a gente diga que o Confidef, ele hoje tem médicos, fisioterapeutas, fisioterapeutas dermatofuncionais, acadêmicos de várias áreas, acadêmicos de várias profissões, de várias faculdades, temos também profissionais da estética, temos profissionais, enfim, de várias especialidades, de várias profissões. Então, eu diria que é o mais democrático dos eventos hoje na área de dermatofuncional e eu acho que tem que ser assim, tá, respeitando cada um o seu momento, respeitando cada um o seu lado, mas tem que ser democrático, tem que ser parceiro para que no final a sociedade tenha o bem comum, né, de um tipo, de um crescimento desse. Podemos dizer que hoje é um evento que está dentro do calendário da cidade, do estado do Ceará ou de Fortaleza, como tradicional já? É difícil a gente dizer. Assim, eu tenho que confessar para você, Márcia, que a gente tem sofrido, eu falo a gente porque nós somos uma equipe muito coesa, a SBF, que é a Sociedade Brasileira de Ficioterapia, a qual eu faço parte, ela tem apoiado grandes eventos desse tipo, mas eu tenho que lhe dizer que é difícil. As pressões são gigantescas, né, de outras cidades, de outros estados também, para que a gente leve o evento para lá. E são pressões de todos os lados, porque o evento, ele fala muito forte dessa especialidade. E essa especialidade, ela tem, ela tem assim, apesar de muito jovem, né, dentro das profissões, até mesmo dentro da medicina, a medicina estética, ela é muito jovem hoje. Mas ela é muito, vamos dizer assim, observada, ela é muito vista, ela tem um foco de visibilidade social muito grande. Então a gente realmente tem alguns convites aí para fora, mas eu gostaria de ficar na minha cidade, eu sou cearense, sou bairrista, né, mas eu também adoro o resto do Brasil e, enfim, para onde a gente for, eu acho que a gente vai ser muito bem abraçado. E o que os participantes podem esperar desse congresso nesses três dias aqui? Ah, como eu falei anteriormente, né, muita ciência, né, que é o que constrói realmente qualquer especialidade, mas também há muita inovação tecnológica, muita coisa bacana no tocante, há experiências, né, dos profissionais que vêm palestrar para a gente, que são nossos conferencistas e, obviamente, experiência de todas as caravanas, nós temos caravanas aqui de todo o Brasil, que essas experiências são trocadas, né, aqui no hall da feira e também dentro dos auditórios. E, enfim, eu acho que eles têm que esperar o máximo possível de proveito científico, o máximo possível de proveito técnico no sentido de clínica, de profissional e etc. A gente está pensando já na terceira edição, eu já faço convite a todo mundo, nessa terceira edição a gente vai ter um ponto muito bacana, que vai ser um ponto onde a gente vai trazer também as condições patogênicas da dermatofuncional para dentro desse evento. Então a gente vai falar um pouco sobre algumas doenças tropicais de pele, vamos falar uma parte de alergias cutâneas, vamos falar um pouco também sobre, nós temos um colega fantástico no Rio de Janeiro, o doutor Marcos Vinícius de Melo, que é pós-doutor no tratamento de feridas, então a gente vai trazer também isso para dentro do evento e unir essas duas áreas da dermatofuncional. A área da beleza, a área do cuidado estético, e a área obviamente do cuidado clínico também. Perfeito, agradeço muito a sua participação na TV Web e que venha mais e mais anos aí de congresso para todo o povo cearense. Eu que agradeço a todos a TV Web, agradeço principalmente a você que está aqui conosco, Marcia, e convido-os a ficar durante todo o evento, fazendo aí as imagens e para que a gente possa ter o máximo de proveito da companhia de vocês, tá? Ao pessoal que está aí assistindo a TV Web, eu convido-os já para o próximo ano, independente de onde seja, mas quero a participação de todos conosco. Muito obrigado. 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 Obrigado.